Conheça um bonito lugar Esta terra quer de lhe encantar E ache como um descobridor Segredos que eu te empurguo adoro Passei com toda elegância Exibindo sua exuberância Um leve-me junto com você Para nunca mais a gente se esquecer Felicidade maravilhosa Essa cidade que a gente gosta Viva cidade, ela é nossa Ele, a gente adora Vem! Conheça um bonito lugar Esta terra quer de lhe encantar E ache como um descobridor Segredos que eu te empurguo adoro Passei com toda elegância Exibindo sua exuberância Um leve-me junto com você Para nunca mais a gente se esquecer Felicidade maravilhosa Essa é a cidade que a gente gosta Viva cidade, ela é nossa Ele, a gente adora Viva cidade, ela é nossa Ele, a gente adora A suiga Tá Arriba Viva Viva Legenda por Sônia Ruberti